Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ai sim, és mais rápido que eu? Vou mudar Vou mudar para... O Kodohamaru Tanto é porque eu não chamo o Kodohamaru Portanto já está aqui o Kodohamaru Nível 34 E não vais fazer muito daninho Toma, not very effective E agora... Não, eu não vou cair na mesma Na mesma Na mesma armadilha que Que tu Portanto, deixa eu ver Ok Uma hiperpussones Ok, não faz mal Portanto, já está Já está e agora Uahahahaha Bem feita, bem feita Foi o castigo do Foi o castigo de teres feito Anchor Duas vezes Foi bem feita Bem feita Bem feita E teve que partilhar a experiência Culpa tua E agora é um slacking Vamos mudar para... A Zelda A Zelda Portanto O primeiro turno Eu acho que ele tem Trunt Como óbvio E acho que o primeiro vai ser flinch É lá 31 Portanto, fake out já nas fuças Ok, já está flinch Flinchado Vamos usar o nosso Fate & Tech Haha, toma Estás a fazer o Truant Tanto Tanto Ui, não Epa Yawne Ok, se estás a usar Yawne Eu... Eu não me preocupo muito Eu não me preocupo muito Eu tenho... A flauta azul Sim 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 É o flauta azul Que serve para cuidar Não é pó que é flauta Não é pó que é flauta Porque pó que é flauta É uma das coisas mais... Ranhocas Ah, Citrus Tem Citrus Não faz mal, não faz mal teres Citrus Não faz mal teres Citrus Que eu vou já dormir Sim Sim Sim, eu vou já dormir Acordá-lo no instante Pronto A Zelda já acordou Faint Attack Ah, bem Faint Attack Acho que o Faint Attack dele é... Devastador Acho-me Ah, não 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 Não, não é Zelda... Zelda está a fazer... A Zelda está a fazer um grande trabalho agora A Zelda... E a Zelda consegue... Ah Yawne Oh, oh Mais outra... Outro Yawne Oh, meu Deus Meu Deus, outro Yawne Oh, oh, oh Eu acho... Eu acho que... Eu acho que... Faz-me ir para a explosão Já estava à espera Já estava à espera Já estava à espera Se eu tivesse um ataque mais devastador Mas... O mal é que... É que se... É que se... É que se fossem... Se não fossem normal Eu poderia dar dano com... Com os fan... Com dano de fantasma Tu se sabe lá... Ih, já está... Ih, já está em 17 horas... Uma Super Persona Já na Zelda Eu podia ter... Está do ataque, mas ok Agora... Vamos ver... Não... Eu vou dar... Eu já estava à espera Do Yawne já estava à espera Agora... Perco um turno Perdi um turno... Mas... Acho que não ia dar o mesmo Ok Ok... Deixa eu ver... Vou pente-a-tec Mais um bocadinho... Isto vai ser o episódio mais curto Mas é... É... Mas vou repetir a pergunta Qual é... Quem é o Samuel? Sim... E... Será... O Samuel será... Primeiro de tudo... O Samuel será o nosso colega Agora... Que... Que tipo de colega é? De que tipo de colega é? Não sei... E... Veja no próximo episódio... Ih... Ih pá... Levou um critical hit a Zelda Bem... Bem... Isto já está bem... Agora... Feita-tec... Feita-tec... Bem... E agora... E agora... Zelda vai usar um Feita-tec... Portanto... Já está... Com a... Barra vermelha... Já está... Já está quase a barra vermelha... E deixa eu ver... Ai... Ah... Podia ser o critical... Eu queria um critical... Eu queria um critical... Um critical era sempre o... Saudável... É sempre saudável... Um critical... E um Feita-tec... Ih... Isso quer dizer que... Já... Já derrotamos o Slaking... Yeah... Loafing... Sim... 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 Ou seja que se parta... Vá vá vá... E já está a Zelda em nível 34... Ih... Tanta de experiência que ele ganhou... Que ela ganhou... Xissa... E agora... Linune... Linune... Ah... Linune... Ah... Ah... Não... 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 O quarto Pokémon é um mais... Deve ser um dos mais fracos... E tem o Linune em nível 29... Para usar o... O Surf... Belly Drum... Ui... 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 Como é que ele aprende Belly Drum? Nem... Ah... É por isso que ele não trocou... Para o Sublime... Porque... Não tinha... Ataques... Que davam contra o Fantasma... Bem... Mas ela fez um grande trabalho... Uhuu... Ah não... Eu... Sim... Eu... Eu... O Norman perdeu contra o Wolf... Yeah... O... O Norman perdeu contra o Wolf... Verdade... O Wolf recebeu... O... O... O crachá da balança... Já tá... O quinto crachá... Posto... Sim... Já puxo... E já podemos usar o Surf... O Surf... Mas primeiro de tudo... Quando... Ter o Surf e essa cena toda... Vamos acabar com o episódio... O episódio é muito curto... Yeah... Bem... 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 Isto é... Meu Deus... Ele tá... Como pai e... Gym Leader... Ok... Deixa... Deixa ver... Opa... Opa... Tem que seguir o pai do Wally... Ai ai ai... Xiz... Eu não quero seguir-te pai do Wally... Não quero seguir-te... Ah... Mas tenho que levar para casa... Eu... Eu penso que é coisa má... Ok... Ah... Não tens cama mãe... Ainda bem... Pelo menos isso... Primeiro... Como é que vocês dormem? Primeiro... Como é que vocês dormem? Sim... A sério... Como é que vocês dormem? Ok... Temos o HM03... Ok... Eu vou ter... É o Surf... Utilizar... Num Pokémon... Escravo... Como podem ter visto... No último episódio... No último episódio anterior... Temos o... O... Nosso HM Slay... E agora... Paramos por esse episódio... Deem um like se gostaram... Subscrevem o canal para seguir este Modo Dark... E... Esperemos no próximo vídeo... Tchau... Pessoal... Tchau...